Já está em vigor a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Quem tem as informações é o Augusto Viana. Além do Sistema Único, que tem o objetivo de integrar diversos órgãos de segurança pública para que atuem de forma cooperada, a lei prevê a criação do Sinesp, que vai integrar dados e informações para auxiliar no rastreamento de armas e munições. Essa política, que terá duração de 10 anos, prevê a atuação conjunta dos órgãos de segurança e defesa social do país em articulação com a sociedade. O Ministério Público Federal, que acompanha e fiscaliza o cumprimento do cronograma de implementação do sistema, pediu informações ao Ministério da Segurança Pública e sugeriu ainda a criação de um sistema unificado com informações sobre apreensões de explosivos. Eliane. Obrigada, Augusto.